Bom dia, bom dia minha dona de casa, querida, amada, aquela que está cuidando da criançada, dos filhos, dando uma geral e fazendo boa comida. Hoje eu tenho um franguinho, sobrecoxa de frango, deixei com a pele, vou temperar para você ver, vou colocar nessa panela, nessa, eu acho isso aqui uma panela de ferro, mas eu acho isso aqui de uma utilidade, você pode fazer legumes aqui, você pode grelhar carnes, frango, aves, você pode fazer muitas coisas e sendo de ferro, ela mantém aquecido, ela tem uma temperatura diferenciada, ficam diferentes o que você faz aqui nesse tipo de panelas, tá bom? Vamos começar então temperando o nosso frango, daqui a pouquinho eu vou fazer uma farofa de feijão verde, você vai gostar, vamos fazer um arrozinho branco rápido, fresquinho da hora e vou fazer também gente, uns legumes com quiabo, com abobrinha que está aqui ó, faz questão de mostrar, adoro abobrinha, fazer o purê de abobrinha, nossa, abobrinha não, abóbora caboteando, de abobrinha também dá para ser feito, tá bom? Vamos começar a temperar? Você observe, mão higienizada para trabalhar, tá gente? Deixei com a pele, você pode tirar se quiser, já vou colocar no bowl para a gente poder temperar, tá? Vou te dando as dicas, gente, começamos com uma laranja, a laranja além de dar cor, dar sabor, coloca um pouco de sua acidez, prontinho, eu tenho duas laranjas aqui, mas vou utilizar somente uma para esse tempero, chimichurri, que sempre tenho usado, gosto demais, a páprica nunca deixei de usar, se quiser colocar açafrão em vez da páprica, fica muito bom, eu estou utilizando a páprica defumada, vamos colocar o sal, duas pitadas boas de sal, cuidado para não salgar, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui com as mãos, para que todo esse tempero se encontre, para que fique saboroso, e aqui o interessante é você deixar marinado, põe um plástico filme, leva à geladeira por mais ou menos uma hora, deixa pegar esse tempero. E aí nós já vamos para a nossa panela, não vou deixar esse tempo, para não perder o tempo aqui, vou colocar aqui em cima, vou colocar a minha panelinha para cá, só para trabalhar, aqui já deixei aquecido, olha só, vou pôr um pouquinho de azeite de oliva, passa bonitinho aqui para ficar untado, ou untei com azeite de oliva, se quiser colocar outro tipo de óleo, e aqui nós já vamos colocando o nosso frango, olha o aroma desse tempero com laranja, maravilhoso. E vou dar uma dica especial para vocês aqui, gente, dá um sabor diferenciado, eu tenho aqui o óleo de gergelim, tá? Tenho aqui comigo, é usado em comidas orientais, eu vou pegar o meu pincel e vou passar nesse lado de momento que está para cima, ok? Olha que beleza, gente, estou passando ele aqui, dá um sabor, se você fizer, você vai falar para mim que beleza, tá com aquele óleo de gergelim que eu coloquei, olha, bem tostadinho, panela é bruta, gente, é isso aí que eu quero, olha só, que não é queimado não, gente, é tostado, olha, sempre utilizando temperos, estou colocando um pouquinho do nosso molho de laranja aqui, ó, e estou indo para os comerciais, eu já volto com mais receita para você, você vai gostar disso aqui, pode fazer. Estou de volta já dando uma dica especial para você que está me assistindo, eu peguei o frango nosso que fiz ali, embrulhei ele no papel alumínio, está lá dentro do forno, tá, vou deixar um pouco lá por uns 10 a 15 minutos, no 200 graus, para ele dar aquela terminada ali, para ficar bem gostoso para a gente comer, faz isso também, deixa um pouco e tira, não vai deixar muito que ele já está cozido ali, tá bom? Gente, vou partir agora para a nossa farofa, agora, já estou aumentando o fogo, a produção já ligou para mim, vou fazer uma farofa com feijãozinho verde, olha, feijãozinho verde que você compra ali nas Índias, é o único lugar que eu sei que tem aqui em Campo Grande, tá, e faça porque é gostoso, dá um cozimento nele antes, presta atenção, eu cozinhei ele por 15 minutos, com água bem quente, dei um trato no feijão, ele deu um cozimento e agora ele entra na minha farofa, vocês vão gostar, vamos começar ela? Gente, eu tenho manteiga da Imbaúba, agora mesmo eu dou um recado da Imbaúba para você, com os melhores lácteos do estado, tá, você vai gostar, vamos colocar a manteiga da Imbaúba, ah, o meu azeite está ali, eu já vou pegar ele também, vamos pegar o azeite, por quê? Para não deixar preta a nossa manteiga, para não queimar, e farofa, gente, tem que estar bem, com bastante óleo, tá, não é exagero, né, você vai colocar o necessário, mexeu aqui, que beleza, sabe o que vai entrar agora? Os ovos, eu tenho aqui 4 ovos, já vou colocar, colocamos os ovos aqui, quebra os ovos separadamente, para não dar problema para você, olha só, aumentamos o fogo, e vamos fazer tipo um ovo mexido, isso mesmo, mas Delapa, você está colocando o ovo primeiro, eu vou tirar, cidadão, eu vou pôr no prato aqui, ele entra no final, já fritinho, né? Olha só, colocamos o sal, uma pitada aqui, eu vou temperar o restante das coisas, e aqui, gente, o segredo é fritar bem, deixar bem fritinho. Gente, aqui tem que ir mexendo, deixa fritando no fogo baixo, tá? Quero mandar uns abraços, claro, para as pessoas que nos assistem diariamente, quero mandar um abraço para o seu Gleuber e Dona Rose, do Transporte Escolar Vida Nova, eles terminam de entregar as crianças ali, e já partem para o nosso forno e fogão, muito obrigado pelo carinho, eu já sei, é lá no bairro Copa Vila, tá, Copa Vila 2, eu já sei, o seu Gleuber diz que faz salgadinho, uma hora vai receber um telefonema aí para vir, dar uma receita aqui para a gente, obrigado pelo carinho, de coração, tá? Olha só, agora é a hora, gente, ó, fogo bem baixinho, parece que está até apagado, olha que beleza, que beleza! Vamos dando continuidade na nossa farofa, vamos colocar mais um pouquinho de manteiga, aumenta o fogo e vamos partir para a cebola. Aqui eu tenho uma cebola inteira bem picadinha, vamos colocar o feijão. Gente, se você não quiser fazer com esse feijão, você pode fazer com o feijão fradinho, com o feijão caque, com o feijão preto, tá? É só tirar o caldo dele, deixar ele cozido e fazer a sua farofa de preferência. Aqui também a gente coloca um pouquinho desse mexido com alho aqui, ó, um pouquinho de óleo e alho, olha que beleza, ó! E aqui deixa essa panela ir trabalhando, né? E numa farofa como essa aqui, minha amiga, você pode estar colocando os ingredientes que você goste. Quer colocar um queijo com alho, frita ele primeiro, coloca, frita ele em cubinhos, quer colocar um queijo mesmo, um queijo fresco, em baúba tem um queijo frescal, pode cortar quadradinho e põe no final que fica perfeito. Então faça seus gostos, utilize ingredientes que você tenha prazer de degustar e de comer. Uma farofa consegue ter tudo isso aí pra você. Vamos colocar um tomatinho? Vamos lá, eu tenho dois tomates cortados em cubos, bem maduros, sem a semente, porque eu não quero água aqui e o tomate ainda solta um pouquinho de água. Você viu que eu coloquei bastante cebola? Aqui fica gostoso, aqui. Agora, tem um... enquanto tá fritando aqui, eu vou bater no papo com você. Tem um ingrediente, tá? Que é engraçado, olha. Chama-se coentro. Eu vou pôr, mas se você não quiser colocar, não precisa. Eu tô colocando cebolinha primeiro, tá? Vamos já ir trabalhando. Vou colocar o ovo. Por que que você colocou o ovo? Não colocou ele cru? Não dá, gente. Aí ele não frita aqui. Aqui já tá frito, tá pronto. Olha aí, mistura bem, tá? E vamos continuando, não vamos perder tempo, não. Olha só. Tô colocando flocão de mandioca. Beijo, né? Delicioso. Olha só, que maravilha. Aqui, gente, não tem mais mistério, é só mexer. Você vê que ela fica molhadinha, colorida. Quer colocar uma cenoura, fica o amarelo ressaltado aqui. Vou quebrar seu galho. Você já reclamou aqui no estúdio? Ai, vai colocar coentro. Hoje eu não vou colocar o coentro, eu vou manter a minha cebolinha só aqui. E aí? Aqui tá pronto, tô desligando o fogo. Olha que farofa bonita. Que espetáculo. Farofa pronta. Eu tô indo pros comerciais, mas eu volto já. Não demoro não, tá bom? Já volto. Hum! Viu só, gente? E eu continuo com o imbaúba na minha receita aqui. Vamos começar fazendo nossos legumes? Vou te dar uma dica especial. Eu tô utilizando manteiga da imbaúba. E aqui, colocando qualidade na minha panela. E o meu arrozinho, que eu vou preparar um arroz pra vocês, eu vou utilizar a nata da imbaúba. Você vai ver que é arroz gostoso. Já vou guardando por aqui. Vou deixar aqui, ó. Ah, maravilha, hein? Nota 10. Vamos mexer. E já vamos colocar a nossa abóbora cabotiá cortada em cubinhos. Colocamos a nossa abóbora cabotiá cortada em cubos. Dá uma boa mexida e dá um cozimento. Vamos colocar um pouquinho de água. Se quiser colocar um caldo de legumes, daqueles que você prepara, pode colocar. Que dá certo. E aqui, a gente deixa essa panela trabalhar pra logo entrar com a cebola. Vamos pra nossa cebola. Caprichei na cebola mesmo. Aqui tem uma cebola grande picada. Olha só que beleza, gente. E vamos com os tomates. Tem dois tomates pequenos, sem sementes. Olha só. Que beleza. E aí você mexe. Vamos colocar um pouquinho mais de água. Necessariamente, vou colocar um pouquinho desse óleo com alho aqui. Tá meio sequinho. Olha que beleza. Não é necessariamente você deixar muito cozida a abóbora, senão ela vira purê. E vamos colocar o quiabo. Você vê o corte diferente que eu fiz no quiabo. Tem gente que não gosta de quiabo também, mas bem feito. Todas as comidas são boas, gente. Colocamos um pouco de água para um cozimento. E aqui eu vou com os temperos. Time. E um colorau. Se você quiser agregar um molho de tomate natural aqui, fica excelente. Tá perfeito. Vamos colocar o sal. Um pouco, tá, gente? Dá aquela mexida. A abóbora, a cabochá, tem que cuidar para ela não derreter. Mas se derreter, se passou o cozimento, fica tão gostoso da mesma maneira. E agora? Coentro. Você vê que eu não piquei nada. Eu estou colocando o coentro praticamente em folhinhas. Que delícia. Nossa. Estou tampando, gente. Estou indo para os comerciais. Venho. Na volta. Que sabor delicioso do coentro. Volto. Vou fazer um arroz. Sem coentro, tá? E vou montar o prato para vocês com frango. Com tudo certinho. Vocês vão gostar. Pessoal, nós estamos de volta. Farofa pronta. Nosso franguinho. Estou louco para abrir. Vou montar para vocês daqui a pouco. Agora eu vou fazer um arroz com nata. Tá? Nata, claro. Sem discussão. Da imbaúba. Né? É uma delícia. Fazer uma massa com essa nata também. Olha. Vamos começar aqui, gente. Arroz, gente. Você tem que colocar. Eu tenho quatro dentes grandes de alho aqui. Já aqueci da minha panela com um pouco de óleo dentro. Não vou ensinar a dona de casa, a mãe fazer arroz, né? Mas a gente dá umas dicas. Estou fazendo o arroz com água fria. Mistura bem. Deixa o arroz dar uma fritada que é importante. Quer fazer o arroz integral? Excelente. Arroz integral dá para comer com feijão, tá? Me perguntaram esses dias na rua. Falei, não. O arroz integral nada mais é que um arroz que não foi polido. É arroz completo, inteiro. Então, pode comer com feijão. Pode fazer o arroz integral. Que eu, na minha opinião, é até melhor que o arroz branco. Eu gosto muito. Porque tem muita fibra. Você se ajuda bastante comendo fibras. Olha só. Vamos colocar o sal. Beleza. Vamos colocar a água fria. Agora a gente deixa esse arroz ferver. Colocamos a nata quando ele estiver quase seco. E aí eu já vou montar os pratos para você. Trabalha a panelinha. Arroz pronto. Desliga o arroz. Vamos colocar a nossa tampinha para cá. E já, já vou tampar novamente. Pega a sua nata da imbaúba. Olha só. A vaquinha aqui. Vamos colocar meia. Meio potinho. E aí a gente vai misturar aqui. Faz essa mistura. Olha como a nata já se mistura com o arroz. Se quiser colocar um cheiro verde. Pode. Eu prefiro o arroz branquinho assim. Está solquinho, gente. Aqui a questão de misturar. Quer colocar um pouquinho mais de nata? Você fique à vontade, tá? Produção. Pega essa colher aqui. Guarda para mim. E me passa o prato. Uh. Vocês já serviram a farofa. Vocês são ligeiros, né? Não brincam em serviço. Bom, eu já vou servir o meu arroz. Olha a categoria. Só um pouquinho. Vamos fazer aquele prato, né? Aquele prato. Vamos servir a nossa abóbora com quiabo. Está completa. E aqui ficou pronto. Ah, vou achar uma posição para que você possa ver tudo. Vou colocar um cheirinho verde. Olha só que prato bonito. Viu só que bonito ficou o nosso prato? Gente, eu estou gostando demais de fazer os pratos montados com uma refeição completa para você. Facilitando a tua vida de fazer um cardápio. Você já tem. E cabe outros tipos de verduras para essa delícia que nós fizemos aqui com quiabo e abóbora cabotiá. Está bom? E agora é aquele momento que eu gosto, né? Aceita um pouquinho? Vem para cá. Vem no SPT me ver. E vem comer comigo um dia por aqui. Só que avisa antes, tá? Obrigado. Vamos lá. Farofa está imbatível. Imbatível. Deliciosa. Nossa abóbora com quiabo. Com poucos temperos. Você consegue resgatar o sabor natural do que você está colocando no prato. Não exagere em tempero. Está muito gostoso aqui. E agora, um pedacinho do nosso frango. Que foi passado aquele óleo que nós passamos por cima. Foi temperado na laranja. Coloquei o óleo de gergelim. Fica muito 10. Olha só. Com arrozinho branco com nata. Que almoço perfeito, gente. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho de estar conosco aqui no SBT MS. Te agradeço de coração. Obrigado por compartilhar nossas receitas. Obrigado por tudo. E afinal de contas, te espero amanhã, 10 e 15, aqui no seu forno de fogão. No SBT MS. Tchau, tchau, gente. Ah, gente, eu vou continuar comendo. Está muito bom, hein? Nossa. 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 Nossa.